Salve, salve galerinha da Crocs Games, James Croc do Comando para mais uma gameplay de Tartarugas Ninja, hoje nós vamos para a fase 4, e hoje nós jogaremos de Michelangelo, deixa o like aí galera, se inscreva no canal, ative o sininho, marca as notificações que nós vamos arrebentar no zoológico mano, dois bosses aí ao mesmo tempo, vamos tentar passar sem tomar dano é impossível né, vamos tentar passar sem perder vida, já percebeu ali que o bebop foi capturado por um buraco né, e galera o Michelangelo é insano velho, você vai evoluindo aqui, você vai ficando mais potente, ele comba com uma facilidade imensa, muito da hora, você vai aprendendo a jogar o game também né, você fica mais bem treinado aqui ó, olha que da hora, regaça geral velho, e quanto mais você joga mais você evolui seus personagens né, e deixa eles com mais barra de life, mais barra de especial, então assim, é legal repetir as fases mesmo, para você evoluir, como eu tô fazendo com todos os personagens né, alternando entre eles, vai demorar mais para evoluir todo mundo, mas eu tô tentando ir evoluindo os bonequinhos devagarzinho, olha que da hora mano, e hoje é o Michelangelo em cena, no próximo episódio eu trago mais dois personagens que ainda falta jogar, ai Lazarenta me larga, regaça geral, muito bom o Michelangelo pra combar mano, você emenda isso aqui assim ó, essa regação geral ó, ó que delícia, ó, é meu amigo ó, irado demais, passo num chaco nas orelhas, olha lá, cinquenta acertos, cinquenta e cinco acertos, sessenta e sete, ó, ó, 81, 82 acertos, bom demais velho, continua, 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 vai continuando lá, nossa, mas regaça, 91 acertos, bom demais, vambora, até você tomar dano eu acho, vai somando ali os acertos, regaçou no geral mano, Michelangelo, ah lá, viu, 111, tomei uma flash nas costas ali ó, mas tá bom, muito bom Michelangelo, rapidão ele é cara, gostei dele, esse combo dele aqui, com casco por baixo é da hora, ficou insano Michelangelo, pizzazinha ali, beat'em up é um jogo galera, que sim, quem viveu nos anos 80 e 90 aí, com certeza, vai lembrar aí, da época clássica né, época, época de ouro dos, dos videogames aí, que tinha muito beat'em up, nossa, eu gosto de beat'em up tá galera, eu acho da hora demais, tchau robozinhos, olha que da hora, passa por baixo das paradas mano, gostei do Michelangelo, muito bom Michelangelo, é claro que eu treinei bastante com ele aqui, para passar essa fase sem, sem morrer, porque é a fase bem chatinha tá, treinar e conhecer tudo aqui, para você não ser surpreendido, esses caras do escudo aqui são chatos velho, olha o combo, olha o combo, olha o combo, regaça mano, olha os macaquinhos lazarentos ali ó, corre, 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 bom demais, vambora Michelangelo, ele correndo é muito engraçado, aí os macaquinhos lazarentos, enche a porra do saco jogando banana, olha lá, regaça geral, regaça geral, ah, tomei um soco, bom demais, vamos indo, vamos indo, olha lá, olha lá, o Rocksteady, foi capturado com sucesso, no laço, vem titio, vem, esse robôzinho enjoadinho, rapaz, ó, ô rapaz, quase que me perde de novo, vambora, uma pizzazinha, vou deixar o especial para os chefes ali mano, vou deixar, vou deixar, o chefe ali é apelação total, é, vou é ousar que está ficando tenso o negócio aqui, preciso ganhar pelo menos uma barrinha de especial aqui para poder enfrentar os chefes, vamos lá, vamos buscar ela, vamos buscar, busquei uma, vamos buscar mais uma, ô buraco, sai do buraco, ah, me agarraram três vezes, lazarentos, mais uma, uuuh, faltou mais uma barrinha, duas, não, não deu, quase completei, só mais uns danos nos bichinhos, eu consigo, aí o motivo por aqui, por eles terem sido capturados pelos dois bosses da fase hoje, Taurus ou Furão, vamos regaçar eles, é um especial que botar para atorar, galera, o negócio é não ficar parado aqui, entendeu, usar aqui os, os ataques aqui ó, pulando, porque se ficar trocando porrada com eles, eles te regaçam, o touro dos infernos, eu foco primeiro nesse bichinho da pá aqui, mano, porque o touro é enjoadinho, aí pega os dois assim ó, que deliços, agora pega o touro ó, ah, maravilha, carreguei mais uma barra de especial, vem, tio, vem, não, 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 não posso morrer, não posso morrer, tentativa passar sem morrer, tentando né, às vezes eles não conseguem não, mais um pouquinho ele cai, nossa, cai desalazarentos, caiu, 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 agora é só o touro, aí maravilha ó, delícia, aí vacilo, já era o titio, calabanga, novo momento desbloqueado, mais um poderzinho, então é o seguinte pessoal, no próximo episódio eu trago aí, a quinta fase, mas olha o que acontece com a cabeça do krang ali ó, sempre tem uma ceninha pós fase né, 111 acertos lá, da hora, 6 minutos de fase, abre-se um buraco no chão, e, a cabeça do homem caiu, e a gente vai atrás, no próximo episódio eu trago mais pra vocês, tamo junto, é nóis, é Crocs Games, é Gameplay todos os dias, fui! E aí SELECT YOUR HUMANS! TEENAGE MUTAN NINJA TURTLES! SHREDDER'S REVENGE! SHREDDER'S REVENGE! Obrigado.